Olá, você que se liga aqui no Jornal da Fronteira, município de São José do Cedro já está se preparando para as festividades de final de ano. Como Natal, estou aqui com o diretor de cultura de São José do Cedro, Acaraí Asman, onde ele irá contar sobre o processo licitativo e também as preparações que já estão começando para esse final de ano. Boa tarde, Acaraí, seja muito bem-vindo ao Jornal da Fronteira. Boa tarde, Anderson, boa tarde a todos que estamos assistindo. Isso mesmo, essa semana foi realizada a licitação de Natal, onde teve duas propostas, uma proposta de um fornecedor da nossa cidade e outra proposta de um fornecedor de fora. Felizmente, um fornecedor da nossa cidade esse ano vai estar fazendo a decoração natalina, que deverá ficar pronta e entregue para a população até o dia 20 do 11 agora, especificamente até as 21 horas, ela tem que estar funcionando. Nesse primeiro momento, foi feita uma licitação que envolve toda a decoração e a iluminação natalina, com valor superior a 170 mil, sendo que nós temos um orçamento esse ano de 300 mil para gastar com as festividades e final de ano. A próxima contratação vai ser também através do processo licitatório, onde vai envolver 3 mil caixas de bombom, onde elas são adquiridas, visando fazer a distribuição no centro da cidade, nas comunidades. Vai ser contratado também um show, um grupo musical, para fazer uma festa de encerramento de ano, evento que vai acontecer dia 17 do 12. E nós aproveitamos para convidar toda a população de cedro e de região para prestigiar o nosso Natal. Nós trabalhamos bastante, buscando fazer uma decoração natalina muito bonita, que seja muito receptiva a todas as pessoas, que venham prestigiar nossos eventos de final de ano. Esse ano nós vamos enfeitar praças além do que as foram enfeitadas no ano anteriores. Então, as expectativas são bem favoráveis para esse final de ano. Muito bem, então, diretor. E agora o processo licitatório, tudo finalizado e a preparação já começa, então, a ser feita? Isso. Inclusive, nós temos uma reunião daqui a pouco, aqui na Secretaria de Educação, com o fornecedor, o ganhador da licitação, onde nós vamos já traçar e alinhar o que vai ser feito primeiro. E eu acredito que, a partir de amanhã, ele já deva estar na rua fazendo alguma atividade, colocando pisca ou ornamentação, ou estudando o local técnico, visando que até no dia 20 tudo esteja pronto. Muito bem, então. E a programação já está definida ou ainda tem alguns detalhes a ser resolvidos? Não, nós já temos a programação definida. Dentro dessa programação, ela envolve mais um evento que vai acontecer no dia 26, na praça, que é um evento de final de ano do balé. Vai ter uma apresentação nesse dia 26. No dia 20, anterior, que, quando vai ser acionada as luzes de Natal, vai ter a apresentação da nossa banda municipal e dos grupos corais. Nesse dia 20, depois, dia 26, encerramento com o balé, que faz parte das oficinas aqui da Secretaria de Educação, nós ofertamos para a comunidade atividade balé. Nos dias 29, 28, dia 1º e dia 2, vão ser as noites culturais que vão acontecer nas comunidades, Mariflor, Padre Réus, no centro e na comunidade de São Videlino. Depois disso, no dia 17, nós teremos, então, a festa de encerramento de ano, com banda, com repertório natalino, com Papai Noel, com Mamãe Noel, com a distribuição, nesse dia, de 3 mil caixas de bombom, com toda a banda só com repertório natalino, com a contratação de um robô de LED de 3 metros de altura para interagir com a criançada, mais um personagem natalino. Então, esse final de ano está com uma grande expectativa para a população. Muito bem, então. E o Natal de São José do Cedro, que cada ano vem se destacando mais, não é mesmo, diretor? Isso mesmo. A população aqui gosta muito de ter um Natal muito bem iluminado. Nós vivemos em uma cidade, graças a Deus, muito segura. Então, nós não temos problemas com vandalismo. Às vezes, uma administração acaba deixando de fazer uma decoração porque fez aquilo muito bonito, envolveu um trabalho muito árduo, e aquele vandalismo foi lá e danificou. Nós não temos isso aqui. Nós temos dinheiro para investir no Natal, porque ele é um investimento que acaba trazendo muito retorno para a economia do município. Pessoas vêm de outras cidades para prestigiar a iluminação. O comércio vende muito em volta disso. Acaba gerando imposto, acaba gerando emprego, novas vagas de trabalho. Então, ele é uma cadeia que todos acabam ganhando. Muito bem. Então, desde já, convidando toda a população cedrense e também os municípios vizinhos que venham prestigiar esse Natal encantado aqui do município de São José do Cedro, não é mesmo? Isso mesmo, estão todos convidados. Nossa população espera todos aqui de braços abertos para compartilhar esse momento bonito, lindo, que vai ser o final do ano. Muito bem. Então, parabéns à Secretaria de Cultura, também à Administração Municipal, por esse evento importantíssimo, de muita alegria, paz e amor no coração, Natal encantado aqui no município de São José do Cedro. Conversei aqui com o Acaraí Asman, onde ele trouxe as informações para você. E o Jornal da Fronteira volta a qualquer momento com mais informação para você.